oi gente voltei vou fazer um bolo de frigideira com banana que fica uma delícia eu coloquei aqui um ovo eu vou colocar duas colheres de sopa de açúcar o açúcar é a gosto agora eu vou misturar aqui no ovo misturei bem vou colocar uma colher de sopa de manteiga derretida se quiser pode tá usando o óleo agora eu vou colocar aqui uma xícara de farinha de trigo vou colocar também uma colherzinha de chá de fermento em pó e uma pitadinha de sal para realçar o sabor e vou misturar aqui vou colocar um pouco de leite até dar o ponto tá misturei bem aqui ficou assim ó massa bem lisinha agora eu vou pegar aqui uma frigideira eu untei com óleo tá e vou polvilhar aqui um pouco de açúcar na frigideira e agora eu cortei as bananas assim e vou colocar assim tá gente ó bem simples fácil e super delicioso eu coloquei toda banana agora eu vou colocar aqui por cima a farinha de trigo agora eu vou levar ao fogo bem batido quando tiver no ponto de virar eu volto para mostrar para vocês como ficou e olha só gente já tá no ponto de virar aqui eu vou colocar um prato aqui eu untei com óleo e vou virar olha só gente que lindo que lindo que ficou eu untei com mais um pouquinho de óleo tá e vou colocar aqui e vou esperar assar o outro lado tá tem que deixar o fogo bem baixinho baixinho mesmo como eu já falei para vocês antes olha só gente já ficou prontinho aqui agora eu vou pegar aqui um pedaço para para vocês verem a delícia que fica vou colocar aqui nesse prato olha só gente como fica ó bem fofinho olha só gente fica delicioso uma delícia bom demais mesmo e se vocês gostarem do vídeo vocês não esquece de dar um joinha se inscrever no meu canal ativar o sininho para receber as notificações de cada vídeo e se inscrever no meu canal e compartilhar também tá gente tchau até o próximo vídeo e aí